E nós voltamos aqui desta 45ª edição da FAP, direto do recinto de exposição. E olha só, gente, quem eu encontrei aqui no segundo dia de julgamento da Apalooza. Aqui ao meu lado, o Sr. Frank Larabee, que é diretor internacional da Associação da Apalooza Americana. E o Tiago Faek, que é diretor internacional da Apalooza Brasileira. E o Tiago vai traduzir para nós já que o inglês não é minha língua fluente. Tiago, eu queria que você perguntasse para ele o que o traz há tantos anos vir aqui na FAP e aqui em Urinos. Frank, eles querem saber o que você traz a Urinos cada ano. Qual é a razão? Eu estou aqui como diretor internacional do Clube do Apalooza. Primeiro de tudo, eu amo o horse, o apalooza horse. Minha família é de duas gerações de cerdos de apalooza e de três gerações de horse. Mas a família que nós temos entre os brasileiros e nós é a razão principal. As pessoas de apalooza são meus amigos e minha família. O primeiro motivo que ele vem ao Brasil, primeiro é porque ele ama cavalo. Ele já é criador de apalooza há mais de duas gerações. Da família dele já criam cavalo os apalooza. E o segundo grande motivo que ele vem é pela interação que o Brasil tem com os Estados Unidos hoje em dia. O Brasil atualmente é o terceiro maior criador de apalooza do mundo. Inclusive ganhando, tendo mais animais apalooza do que vários países na Europa. E ele vem prestigiar o evento e é importante a presença dele. Mostra confiança nos criadores brasileiros. De que estamos bem amparados pelo Apalooza Horse Club. E me explica uma coisa, como funciona o trabalho da Associação Internacional? Frank, eles estão perguntando como funciona a nossa integração internacional. Como funciona o Brasil em Brasileiro? Está funcionando ótimo. Nós temos jovens do Brasil que vêm para mostrar nos Estados Unidos. Nós temos juízes aqui que nós enviamos. É realmente, realmente um bom mix de nossos países. A interação deles com o mundo é muito boa, mas especialmente com o Brasil é muito melhor. Nós temos frequentemente criadores brasileiros indo às exposições nos Estados Unidos, comprando animais nos Estados Unidos. Competidores brasileiros indo aos Estados Unidos competiram nos Estados Unidos. Enfim, e... That's about it, right? The integration, yeah. Yes. Gente, agora eu vou conversar com o Daniel, que ele é diretor e inspetor da associação que vai nos explicar um pouco mais das técnicas disso. Como funciona, Daniel, o julgamento desses animais? No julgamento são analisados diversos pontos no cavalo. Aqui no Cavalapalooza, vale lembrar que a morfologia é muito semelhante, é praticamente a mesma morfologia que a raça quadrimilha. E são analisados desde aprumos, os locomotores, musculatura, musculatura de garupa, profundidade torácica, cabeça, uma cabeça bonita, o pescoço, o lançamento de pescoço. São vários itens que são analisados e pontuados. E aí o animal que melhor é pontuado, então ele recebe o título. E agora eu converso com o presidente da associação, que é o senhor Francisco Lopes, que vai nos falar o que está achando do evento nesse segundo dia do julgamento da raça palusa. Bom, esse evento a gente já participa, nem me recordo, sempre, muitos anos. Muito tempo, né? Muito tempo. Para nós é um grande prazer estar aqui e participar dessa festa. Sem contar que esses animais são lindos, né? A gente fica aqui fazendo várias matérias durante o dia e cada dia que passa a gente aprende mais uma coisa. É muito interessante o Daniel poder explicar para nós, o senhor Frank e o Tiago explicaram, como é interessante o julgamento desses animais, né? É como se fosse um concurso de Miss? É, então, o apaluso é um cavalo que ele tem predicados excepcionais. Um cavalo de trabalho, a sua pelagem exótica é um dos grandes incentivadores dos criadores da raça. E é uma raça muito importante, é a oriunda dos Estados Unidos. Já visto aqui que nós temos aqui o presidente da associação americana, juiz da associação americana, o diretor deles lá de Arkansas está, assim, muito entusiasmado com a visita e uma curiosidade que ele tinha de conhecer o Brasil. Gostou muito de ourinhos também e a maneira como está sendo recebido, que é o Mr. Monte de Arkansas, diretor do apaluso. E essa raça, ela tem uma importância tão grande que ela está em 46 países do mundo. Então, só isso explica a qualidade e a admiração que nós temos por esses animais. Então, parabéns pelo trabalho e que todo mundo aqui em Ourinhos possa conhecer cada vez mais um pouco dessa raça, que é linda, hein? É, é isso mesmo. Então, parabéns pelo trabalho e é isso aí. Nós continuamos aqui mostrando tudo o que está acontecendo aqui na 45ª edição da FAPA. Música Música